Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu já quero falar do assunto principal desse vídeo sobre duas possíveis skins que podem fazer parte do próximo passe de batalha. Como já tinha comentado no canal, durante os próximos meses vai ser lançado sete quadrinhos envolvendo a parceira da DC com o Fortnite, chamado então de Batman Fortnite Zero Point. Eu já tinha comentado sobre isso aqui no canal, também falei que pode ser que o tema da próxima temporada vai ter uma forte ligação com a DC, e eu já tinha comentado também alguns detalhes a respeito das primeiras edições que tinham sido reveladas pra gente. Só que ontem à noite, mais detalhes super interessantes foram revelados a respeito desses quadrinhos envolvendo a Epic Games e também, claro, a DC. Olhem só o que o Leaker Shiner comentou no seu Twitter. Uma nova capa para a segunda ou terceira edição da minissérie em quadrinhos Batman Fortnite Zero Point foi aparentemente lançada hoje. A capa mostra a nova skin do Batman, embora possa não ser a skin blindada final conforme a skin se desenvolve ao longo dos quadrinhos. Então, como dá pra ver na tela, essa linha foi uma das capas liberadas ontem pra gente e dá pra ver que no canto direito mostra o número 2, então eu acredito que seja a capa da segunda edição dessa parceria, tá? E dá pra ver que aqui no centro da imagem mostra o Batman, ali com seus músculos gigantescos e também ele tá usando uma armadura. E essa armadura, sua blindagem, não tá 100% parecida, 100% completa, vou dizer assim, como mostra, por exemplo, no filme Batman vs Superman. Então tem uma galera comentando que a skin do Batman blindado, ele vai, digamos, que ter vários estilos conforme ele vai, digamos que, equipando ainda mais um pouco sua armadura, tá ligado? E dá pra ver que nessa capa não mostra ele com a armadura 100% completa, mesmo assim, né, se você gosta bastante do Batman, dá pra ver que nessa imagem uma skin dele um pouco diferente vai ser lançada no Fortnite. Seguindo aqui adiante, olhem só o que o Licker Shiner falou também. Possível vazamento de um ponto de interesse da sexta temporada. Na descrição do quinto quadrinho Batman Fortnite, que vai ser lançado no dia 15 de junho, Batman e outros personagens exploram um complexo subterrâneo da ilha para escapar do loop. Será que esse complexo, né, subterrâneo vai ser, então, um novo local no mapa na sexta temporada? Ou quem sabe, né, muitos locais subterrâneos estarão no mapa na próxima temporada? Bom, isso aqui, né, com certeza é um detalhe muito interessante. Eu não acho, né, que a Epic Games é colocar uma parada tão importante assim, né, num quadrinho e não vai chegar no jogo, né, afinal Batman, ele vai estar dentro da ilha do jogo. Então eu acredito que sim, na próxima temporada. Pode ser que não no comecinho da temporada, né, pode ser que somente na metade ou mais pro final vai ter, então, né, pontos de interesse, né, quem sabe subterrâneos. Então já deixa aí embaixo nos comentários se você gostaria que essa novidade, né, chegasse aí no mapa do jogo ou não. Outra coisa bem importante, né, com relação ao loop, é que aparentemente nos quadrinhos do Batman o próprio Batman realmente escapa do loop e descobre que skins como Eternal Voyager, Bandolet, Magnus e também o Peixoto e alguns outros não estão mais presos no loop. Então, será que o Batman, de fato, vai ter uma relação muito importante aí com a história do jogo? Eu acredito que sim, tá ligado? Não vai ser somente uma parceira, né, trazendo skin. Eu acho que assim como a quarta temporada, né, que teve todas as skins da Marvel, uma história baseada na Marvel, eu acho que a próxima temporada vai ser algo, né, muito parecido. E aqui, então, ele fala sobre uma skin que pode ser lançada na sexta temporada. Olhem só, o Deathstroke pode ser uma nova skin na sexta temporada. Nos quadrinhos, Batman encontra um mortal e familiar caçador de aluguel na ilha. E essa descrição se encaixa perfeitamente, né, com o Deathstroke, que é do universo da DC também. Então, como dá pra ver na tela, essa, então, né, aparência desse personagem, ele pode ser lançado na próxima temporada e quem sabe, né, vai ser lançado no próximo passe de batalha. E aproveitando aqui o assunto de skin do passe, uma coisa muito importante também é que hoje, né, vazou através do Xbox alguma coisa parecida essa imagem aqui, né, o ícone aí do Fortnite durante a próxima temporada. Bom, esse ícone não mostra muita coisa a não ser as cores vermelho e amarelo. E, tipo assim, não dá pra tirar muitas conclusões, né, baseado somente nessas cores, mas a teoria que tá sendo bastante comentada, que faz mais sentido com certeza, é que elas fazem referência ao Superman. Porque, afinal, né, como dá pra ver na tela, a logo, né, o símbolo do Superman, tem as cores vermelho e amarelo. Então, será que o Superman também pode fazer parte do próximo passe de batalha? Essa aqui, então, né, a minha teoria sobre as duas skins que podem fazer parte do próximo passe, tanto o Deathstroke, né, como também o Superman, podem ser lançados na próxima temporada no passe de batalha. Então, por isso, deixe nos comentários se você acredita nessa teoria ou não. Continuando aqui nos tweets feitos pelo Shaina, olhem só o que ele falou aqui na sequência. Coisas mais interessantes para as pessoas que gostam aí da história do jogo. Na última edição dos quadrinhos do Batman, aparentemente descobriremos quem está por trás dos eventos que abalam o mundo dentro da ilha do Fortnite. Essa história em quadrinhos terá grandes implicações tanto para o Fortnite, quanto também, né, para o universo da DC. Enquanto o Batman e outros personagens do Fortnite estão em um complexo, né, subterrâneo, eles irão explorar áreas nunca antes vistas no jogo. Eles também irão descobrir revelações sobre a história e o funcionamento interno do mundo do Fortnite. Então, isso aqui indica para a gente que o Batman vai ter, sim, uma grande participação na próxima temporada, né, na história do jogo. E ele, pelo jeito, vai descobrir os segredos da ilha, tudo que vai estar por trás do loop, do ponto zero e tudo mais. E, manos, eu mal posso esperar para isso acontecer, porque, afinal, né, ninguém sabe o que é o ponto zero, o que é o loop. A história do Fortnite, né, realmente é muito confusa desde o primeiro capítulo. É muita viagem no tempo, né, diversas realidades, coisas do tipo. Então, se tiver alguma explicação, né, bem plausível durante a próxima temporada, com certeza vai ser muito, muito empolgante. Então, eu mal posso esperar para isso acontecer. E eu espero, né, que a Epic Games finalmente revele para a gente tudo que o Trapio traz, né, dos poderes da ilha do jogo, né. Afinal, já trouxe, né, todos os personagens aí da Marvel. Não todos, né, mas pelo menos boa parte deles. Vai trazer também, né, personagens aí da DC na próxima temporada. Nessa temporada, né, trouxe muitas parcerias, né, envolvendo caçadores e tudo mais. Então, eu quero saber, né, qual vai ser a explicação da Epic Games em relação a esses loops, ao ponto zero, ao agente Jones também, né, que é um personagem bem importante aí na história do jogo, né, o visitante também e tudo mais. Enfim, né, fiquem ligados, porque a próxima temporada, com certeza, pode ser muito importante, né, para a história do Fortnite. Se ela realmente, né, revelar todos os segredos da ilha, eu tenho certeza que vai ser a temporada mais importante aí da história do Fortnite, né. De qualquer maneira, né, não temos nada confirmado por enquanto. E eu só quero mostrar para vocês agora, como dá para ver na tela, as três capas que foram reveladas para a gente desses quadrinhos, né, envolvendo esse crossover. Se eu não me engano, serão sete HQs no total e já foi revelado, né, as três primeiras capas aí. A do lado esquerdo é a capa da primeira edição, a do meio da segunda edição e a capa do lado direito da terceira edição. Então, conforme o tempo, né, for passando, acredito que mais capas vão ser reveladas e vazadas para a gente, é claro, quando isso acontecer. E vou atualizar vocês aqui no canal também. Mesmo assim, já deixe embaixo nos comentários o que você espera da próxima temporada. Se você gostaria ou não, né, que o próximo passe tivesse todo o tema da DC. Por enquanto, não é nada 100% confirmado, mas tudo indica, né, que isso vai acontecer. Então, comenta se você gostaria, né, que o passe tivesse, por exemplo, a skin, né, do Superman, como falei para vocês, a skin do Deathstroke e também, claro, né, outros personagens da DC podem estar chegando no próximo passe de batalha. Por isso, comente embaixo o que você acha a respeito disso. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E, claro, né, também mande para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades muito importantes aí da próxima temporada do Fortnite Battle Royale, que tudo indica, né, que vai ser muito importante, vai ter esse crossover gigantesco, né, envolvendo a DC e tudo mais. Só que, claro, né, apesar de ter os personagens sendo lançados, a coisa que mais me empolga, com certeza, é que, pelo jeito, vai ser revelado finalmente para a gente tudo que está por trás, né, dos segredos da ilha, o ponto zero, o loop, né, e tudo mais. Pelo jeito, né, tudo vai ser revelado para a gente, então fiquem ligados, a próxima temporada, de fato, pode ser muito, muito empolgante, com certeza. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui! E aí E aí Vamos lá.